80 milhões de passageiros anos, isso significa mais estação de passageiros, mais pátios, pistas, fingers. Nós fizemos duas reuniões com todos os protagonistas, aqueles que participam nos aeroportos, para que nós tenhamos uma operação que garanta qualidade, garanta segurança, garanta conforto. É importante que vocês possam usufruir desse ganho de qualidade, passando um fim de semana de festas com a família e aproveitando bem esse avanço que estamos colocando à disposição do passageiro brasileiro. Ministro, além de virar copos, quais os outros aeroportos que estariam implicados na Operação Lava Jato? É só virar copos ou tem mais algum? Não sei, eu acho que essa pergunta não cabe fazer efeito a mim, porque eu tomei conhecimento pelo jornal que iriam falar sobre aeroportos. Deve procurar a senhora o juiz responsável pelo caso. Ministro, sobre ainda essa questão de fim de ano, qual o principal dado que o senhor destacaria positivo já em virtude dessas ampliações que ocorreram por conta da Copa? O que o passageiro que vai viajar agora no fim do ano, passar da Copa, enfim, vai poder encontrar nos aeroportos brasileiros? Olha, nós melhoramos a qualidade, o conforto, procuramos criar condições para que os passageiros se sintam mais seguros. Nós ampliamos as condições externas das estações de passageiros para que as companhias pudessem e possam melhorar o seu desempenho, os seus índices de atraso e, com isso, nós estamos permitindo que o incremento que a aviação vem sentindo no número de passageiros usando há mais de 10 anos, e agora mesmo nós vamos ter, neste fim de ano, em relação ao ano passado, um aumento de 7% do número de passageiros. Essa infraestrutura suporte esse aumento e o objetivo é que, cada vez mais, a cada ano, nós possamos melhorar a qualidade do serviço. Ministro, vai ter menos atrasos? Este ano, ministro, vai ter menos atrasos do que ano passado? Você falou sobre rezar para São Pedro, vai rezar mais este ano? Qual vai ser a atitude do governo? Não, a atitude do governo, evidentemente, não é rezar para São Pedro. Eu digo que eu, pessoalmente, não tenho ainda condições de fazer entendimentos com São Pedro para que não haja chuva, os aeroportos não fechem. Isso porque nós estamos preparados para garantir qualidade. Você viu que o responsável pela entidade que reúne as companhias aéreas nos garantiu aqui um índice de atraso muito baixo e isso faz com que nós acreditemos que esse compromisso será cumprido e nós trabalhamos para isso, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista operacional. Hoje fizemos reuniões com as companhias aéreas, com os operadores do aeroporto, com todos os agentes da administração pública federal que têm uma presença no aeroporto para organizar o trabalho, organizar a operação com o objetivo de garantir fluidez, conforto, segurança e que as pessoas possam usufruir esse fim de ano com calma, tranquilidade, serenidade e conforto. Ministro, eu queria perguntar sobre a aviação regional, se o governo vai reintroduzir o MP sobre a aviação regional no ano que vem. Já tem algum detalhe sobre o tempo que será rodado em relação ao que é anterior? Olha, a MP que estava no Congresso, ela caducou e, como eu já disse, vai se colocar novamente em discussão no Congresso a proposta que o governo já encaminhou uma vez, nos termos que foi encaminhada pela primeira vez, para garantir o subsídio à aviação regional. A MP não muda, então, né, ministro? Obrigado. O ministro Moreira Franco, após entrevista coletiva com o detalhamento da operação dos aeroportos brasileiros para o período do final do ano e que segue também até depois do carnaval em fevereiro de 2015. Esse planejamento foi realizado pela Conaero, a Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias. As equipes nos aeroportos serão reforçadas com aumento de 20% dos efetivos para o atendimento aos passageiros. De acordo com o ministro Moreira Franco, a expectativa é de que cerca de 20 milhões de pessoas circulem nos aeroportos nesse período, sendo que nos dias de pico, a previsão é de que sejam 700 mil pessoas passando pelos aeroportos. A movimentação esperada deve ser 7% maior que no ano passado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.